E eu acho que eu queria finalizar com um quadro, assim, é sobre procedimentos estéticos e quais desses que você, a brincadeira chama passo, faço ou espero. Tipo assim, você faria agora, você passaria para uma outra pessoa porque você acha que não tem nada a ver com você ou você esperaria porque você faria em algum outro momento, mas talvez não agora. E aí talvez eu vou explicar um pouquinho dos procedimentos para quem não sabe. A rinomodelação, por exemplo, que é o uso de ácido hialurônico para mudar um pouco o formato do nariz, arrebitar um pouquinho, uma mudança sutil. Faz, passa ou espera? Graças a Deus, graças a minha mãe, a gente passa. Eu não sei se seria rinomodelação com algum produto, mas assim, eu percebo que... A ponta cai com o tempo. A ponta cai, a ponta tá caindo. A nariz era já habitada. Então, olha, você depois no próximo alcance se me diga. Mas então, é pra isso, a rinomodelação ajuda a reinar a reabitar. Porque uma foto de perfil, meu nariz era muito mais assim, sabe, mais certinho. Agora ele também... Deu uma caidinha. Bom, o meu ainda não caiu, mas se cair a gente espera. Mas eu tive um amigo meu que fez, que ficou maravilhoso. É a toxina botulínica, que é conhecida, como eu falei, pela marca Botox. Fazemos? Muito. É, sempre. Brincadeira. Eu faço também. Eu gosto. Passo e adoro. E é natural. É. É porque tem muita gente que acha que a toxina botulínica é o que preenche. Ah, a pessoa tá cheia de Botox na boca. A pessoa tá cheia de Botox na boca. Gente, não coloca Botox na boca. É, a toxina é só dar um descanso, assim. É, é. É vida. Ó, o bioestimulador de colágeno injetável. Faz, passa ou espera? Ah, eu faço. Faço. Eu também faço. Espero e faço. Eu tenho que... É uma coisa que meio que você vai fazendo. Espera, espera, porque não pode... Ah, agora sim, amamentando. Tem uns momentos, né, da vida que a gente evita. Na gravidez não tem segurança de aplicação. Na amamentação algumas pessoas fazem, mas é mais pelo risco de complicações. Por exemplo, se você precisa, né, tem alguma complicação, que precisa tomar corticoide, antibiótico. Então, assim, não justifica. É bom esperar o aleitamento exclusivo, pelo menos esses primeiros seis meses. E preenchimento com ácido hidrônico, tipo, aumentar lábio, botar um pouco de queixo, fazer um pouquinho de malar. Ah, até dá hidratadinha, assim. Eu faço. Faço. Muito bom. Faço, faço. Eu espero. Eu espero, né, mas farei com certeza. Mas eu não tenho muito tempo pra esperar, não. Eu também espero, um pouquinho. Vocês podem esperar. E o biorremodulador, que a gente falou, que o Profile, que é esse novo, pra melhorar a qualidade da pele. Já fiz algumas vezes? Já fizemos. Ela não sabe nem o que ela já fez. Ela, meu Deus, não, já fizemos. Não, é porque a gente falou. Já fizemos, eu gosto, eu faço também. Esse que depois a pele vai melhorando, melhorando, é? Exatamente. Muito bom, tô doida, eu quero fazer. De novo. Ultrassom microfocado, que é uma tecnologia que dá um efeito lifting. É um tirinho mais profundo, que vai na derme, na hipoderme. Já adorei, eu quero, faço. Que dá um efeito lifting e até reduz gordura também, em alguns lugares. Eu gosto de tudo natural. É, faço, faço. Não passei nenhuma. Depende da indicação, né? Não passei nenhuma ainda. Gente, mas isso tudo, se fizer na indicação certa e do jeito certo, a pessoa fica natural e é o que deixa envelhecer naturalmente bem, né? Eu faço também, já fiz, inclusive. É, rádio frequência microagulhada. Essa pode ser um pouquinho polêmica, o que incomoda, dói um pouquinho. Como é que é esse? Rádio frequência microagulhada são umas agulhinhas que entram e emitem uma energiazinha lá dentro. Eu já fiz isso? Acho que já, a Sandra já fez, com certeza você. Ai, mas eu faria. Não tem problema não, hoje em dia eu não sinto mais dor de nada, eu faria. É bom, a pele fecha os fósseis, é maravilhoso. Deve dar um ótimo efeito, eu quero. Vamos embora. É a aplicação de enzima pra gordura localizada. Ai, eu também tô aceitando. Essa foi a mesoterapia que você fez, que naquele momento você não gostou. Ah, mas hoje em dia já deve ser bem diferente, né? Do que há 20 anos atrás. E tem que ter gordura localizada, né? Será que naquele momento você tinha algum? Foi o que eu disse no áudio, tem assim, eu depois da, agora, ainda tô um pouquinho, né? Acima do peso e com a gravidez eu ganhei um papinho aqui que eu te perguntei, como é que a gente se livra dele? Mas eu acho que é mais com tecnologia do que enzima, porque enzima querendo ou não, tem que ter uma... Tem que ter uma gordurinha localizada bem... Bem gordurinha, é, pra essas gordurinhas daqui assim, essas... Do sutiã, é ótimo. Deixa eu terminar de amamentar, a gente vê o que que sobrou, eu vou lá. Laser pra mancha ou pra tirar tatuagem? Faço, faço. Eu faço também. Faço. E laser ablativo, daqueles que despela, que dá aqueles quadradinhos, que melhora a ruga, a textura da pele. Vamos achar que a gente é bipolar, né? Não, mas é importante falar que às vezes você vê uma pessoa que é bonita, naturalmente bonita, mas que ela faz procedimentos justamente pra falar, Felipe. Vamos esclarecer, olha só. Vamos falar. Vamos esclarecer esse assunto, porque vão achar que a gente é bipolar e não é verdade. Porque tem procedimentos que são naturais e que são justamente pra te ajudar. Você pode falar melhor do que a gente, mas tudo é a forma como você usa esses recursos. Se você for usar muito, você vai ficar, né, vai mudar o seu rosto. Agora, você usar esses recursos todos como uma forma preventiva do envelhecimento, pra melhorar um pouquinho ali, pra esconder as outras coisinhas dali, é isso, gente. Eu acho que, pra mim, a estética é sobre isso. Eu também acho. E também não é deixar cair muito pra depois ter que tratar e tratar muito. E aí também fazer uma transformação. E às vezes nem consegue mais tratar, né, dependendo do... O ideal é você ir fazendo coisas, aos poucos, ter um plano de tratamento próprio pra você, individualizado. Que acho que a gente trabalha muito hoje em dia nesse conceito que a gente chama de prejuvenation, que é você parar o processo de envelhecimento, assim, retardar um pouquinho e ao mesmo tempo tratar. É isso. O que já tá te incomodando, sabe? É isso que a gente faz, né? Tchau, tchau, tchau.